Olá pessoal, eu sou o Alexandre Coxa e esse é o Coisas de Unicórnio. Se você já é inscrito no canal, aproveita e deixa um like agora no início do vídeo. E se você ainda não é inscrito em Chupaveira, aproveita e se inscreve agora, tá fazendo o que? Vem fazer parte desse canal. Como vocês já perceberam, eu não estou em casa, não estou no meu habitat natural, porque também eu estou no meu habitat natural com teatro, né? Então vocês olhem aqui, ó, né? Closes de garota. Hoje eu estou aqui na 11ª edição do Tashware. E hoje eu não sou nem como ator, nem como diretor artístico. Hoje eu vim apenas pra mostrar pra vocês como é os bastidores, como são as salas, como são o camarim, como é o palco. Enfim, eu vou mostrar pra vocês como é o teatro de Zui Rosado, do Mossoró, por dentro, na visão do ator, do artista. Então, se você quer saber como é, vem comigo. Então, pessoal, aqui é a primeira parte do teatro pela parte de trás. A gente entra aqui pra recepção, onde todos os alunos chegam das escolas e só pra apresentar. Aí vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem aqui, vem aqui, faz a credencial aqui, ó. E esses jantos também vão se inscrever depois pra certificados e fazer uma lista de organização pra todas as pessoas que participaram no Tashware. Então, por aqui, tem organização. E ali na frente tem o agradecimento, porque esse ano acho que deve estar com pulseiras, pelo que eu for vendo. Então, já já tá com mais coisas pra vocês. Pessoal, eu tô aqui agora no camarim, eu vou mostrar pra aqui pra vocês. Quando o pessoal chegou, agora está se acomodando. Olhem só como é. Bem global. Eu vi uma cara dessa demônia, em nome de Jesus. O pessoal se organizando ainda, se alimentando ali, eu vou fazendo a prova de figurinos. E agora eu vou com o Miguel aqui, que tá fazendo a mail. E aí, Miguel, como é que tá o processo da maquiagem? Você está indo bem, eu tô preparando a casa de Matheus com um pouquinho. Branco, tá forte e cremoso. Que a senhora é rica. É, com a eração L5. E tu vai fazer um panqueque pra depois vir com um panqueque preto, sem ser cremoso, um panqueque prensado, que a gente usa com água pra tá assombreado e já tá ali pra maquiagem mesmo. Ele vai simbolizar o que? Ele vai rosar, né? Isso. Também tem recurso. Há quantos anos você já participa do Fashion Air? Vai fazer seis anos. Eu tenho seis anos, ia fazer sete anos, eu vim assim como ator, mas eu fiz uma maquiagem, mas eu fui maquiagem. E como é que tá sendo a experiência de, pela primeira vez, pisar no palco, desvio rosado, sem ser como ator? Tá sendo a experiência assim, é razoável. Eu não vejo aquela emoção forte que é ainda de atuar e sentir o calafrio onde tá pisando no palco, mas eu me sinto muito bem ver meus amigos atuando e ver as pessoas, o showroom pra cá agora se tornando novos atores, pessoas mais, eu posso dizer, especiais até, porque atuar não é pra poucos, então eu considero essas pessoas especiais. E também é muito bom ver que você também veio e tá contribuindo de alguma forma, né? Por mais que não esteja apresentando, vai estar contribuindo com a make, com os detalhes, né? Então valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.